Notícias Fantásticas, Majestade. O navio do Delacroix volta para casa, em possessão da carga milagrosa. Se a questão for a mortalidade do rei, essa criatura poderia ser a solução. Quanto maior o tesouro... Eu acho que ela é uma sireia, como nos livros. Maior o sacrifício... A criatura está em ótimas condições para o procedimento. Ótimo. Com Pyrce Brosnan e Caes Codelario. É por isso que ela está aqui? Você está doente e precisa de uma cura? A Filha do Rei. Sábado, dia 14, 10 da noite, no Telecine Pipoca.